Aline, fecha o olho, eu fui lá comprar um negócio pra você. Que? Fecha o olho, rapaz. Ou se for graça, você já sabe. Não, fecha o olho, coloca a mão no rolo. Coloca a mão aqui, ó. Olha o que eu comprei pra você, sabe? Fica feliz demais, toma. Dá a mão, dá a mão. Pronto. Comprei pra você um celular. E o telefone, Alex? Rapaz, se orienta, rapaz. O telefone é meu. Que telefone você acabei de comprar celular aqui na mão do Calabresa? Passou aqui na rua, você não viu? Ai, fica... Quem não é... Olha, Alex. Olha, um desânimo, cara. Que desânimo que eu tenho de olhar pra tua cara. O que eu fiz agora? Que desânimo que eu tenho de olhar pra tua cara. Cara, eu compro um presente pra você, um iPhone 14, cara. Isso aí ainda eu tô achando ruim, cara. Você tá tentando vender pra mim o meu próprio telefone. Cara, eu nunca vi gente mais baixa, mais sem vergonha que você, cara. Vai caçar o que fazer, Alex? Vai colocar vidro. Que é o que você sabe fazer de melhor. Não me irrita não, cara? É? É isso que eu compro um presente. Você fecha o olho. Ai, Alex. Ai, Alex. Você gostou do presente? Gostei de tão puta cara. Boa mãe. Eu que não te dou presente nenhum, mal agradecida. Eu vou te dar grama pra você comer. Escuta pra você ver. Minha mãe, você acabou que eu cheio de grama. Então me devolva o celular. Eu vou ler. Dá o meu telefone aqui, Alex. Bota o meu telefone aqui, Alex. Alex! Que isso?